Estamos aqui mais uma vez com o quadro Segurança Pública e Cidadania. O que temos com isso? Abordando as eleições de 2024. As eleições municipais de 2024 estão se aproximando e com elas surge a oportunidade para os cidadãos brasileiros se candidatarem a cargos públicos. No entanto, antes de um eleitor poder escolher um candidato, é o partido político que escolhe quem será o candidato. Este processo é fundamental para a democracia brasileira e envolve uma série de requisitos legais e éticos para se candidatar a um cargo eletivo. O cidadão deve atender a várias condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entre elas, destacam-se a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, onde irá se candidatar, e a filiação partidária. A idade mínima para se candidatar varia de um cargo para o outro. Para prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é de 21 anos completados até o dia da posse. Já para o cargo de vereador, é necessário ter 18 anos feitos na data do pedido de registro da candidatura. Os partidos políticos desempenham um papel crucial na escolha dos candidatos. Eles devem ter seu estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até um ano antes da eleição e possuir, até a data da convenção partidária, órgão de direção constituído na circunscrição em que acontecerá o pleito. Cada partido ou coligação poderá solicitar registro de um candidato a prefeito e o respectivo vice. E candidatos a vereador, de acordo com os critérios de proporcionalidade estabelecidos na nossa Constituição de 1988 e no Código Eleitoral, além da Lei 9504 de 97. Caso o partido político ou coligação não solicite o registro dos candidatos, escolhidos durante a convenção, estes poderão fazê-lo no prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo Tribunal Eleitoral competente. Portanto, a candidatura a um cargo eleitoral é um processo que exige responsabilidade, compromisso e respeito às leis do país. É um caminho que deve ser trilhado com seriedade, pois reflete a saúde da nossa democracia e o futuro da nossa nação. Na próxima semana, mais segurança pública e cidadania. O que temos com isso?